A Bruna Gomes e o Bernardo de Sousa viajaram para a Ilha da Madeira para o aniversário da Mariana, a irmã da Bruna de Sousa que agora também é cunhada da Bruna Gomes e passaram lá o fim de semana. Veja um bocadinho de como está a correr o fim de semana da Bruna Gomes e do Bernardo de Sousa na Ilha da Madeira. Muito obrigado por assistir. Divirta-se com o fim de semana em família. Vá, vemos-nos no próximo vídeo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Anda, velhinha. Obrigado. 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 Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.